Aleluia, Senhor! Eu quero saudar a todos na paz do Senhor. Dizer que eu estou feliz de mais uma vez estar aqui e para juntos nós glorificarmos o nome do Senhor. Como já foi dito que o Senhor, né, operou milagres e maravilhas aqui à tarde. Ali onde nós estávamos também reunidas, Deus também se fez presente, né? E derramou do Seu poder e da Sua glória ali sobre nós. Vamos adorar o Senhor, porque é pra isso que nós estamos aqui. Aleluia! 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 Lomitada do bom Deus! O nome do Senhor, que é a glória aliás, que é a glória aliás. Aleluia! Aleluia! Eu fiquei observando porque é que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E depois de algum tempo analisando, eu cheguei a confusão de como isso aconteceu. Analisando suas qualidades, seu jeito humilde e simicidade. E eu descobri porque Deus fez a observação, achei que havia um homem segundo o meu coração. Eu não achei que havia um demorão, não posso destacar entre os seus irmãos. Eu não achei que havia um demorão, não posso olhar um homem segundo o seu coração. Eu não achei que havia um demorão, não posso olhar um homem segundo o meu coração. Eu não achei que havia um demorão, não posso olhar um homem segundo o seu coração. Mas eu ainda fico memorando, saltando em canção, ali como ninguém. Quando trouxe a arca da aliança, de volta com ele, pra Jerusalém. É verdade, é a presença do Deus. Trouxe a arca da aliança, de volta com ele, pra Jerusalém. Trouxe a arca da aliança, de volta com ele, pra Jerusalém. É verdade, é a presença do Deus. É verdade, é a presença do Deus. Quero impactar, influenciar, deixa a presença de Deus que vou te dominar. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que é o meu coração. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença. Aleluia! Aleluia! Vamos ter contas, a abraça seja de Deus. Amor, meu Deus! Aleluia! Aleluia! Eu não achei que havia um demorão, não posso destacar entre os seus irmãos. Eu não achei que havia um demorão, essa é a presença. Eu não achei que havia um demorão, quando ele cantou o um dia um leão. Eu não achei que havia um demorão, quando ele chegou o gigante no chão. Mas eu vi que havia um demorão, a outra me dançando, ali com os sujeitos. Quando trouxe a arca da aliança, de volta com ele, pra Jerusalém. Eu não achei que havia um demorão, mas eu não achei que havia um demorão. Quando trouxe a arca da aliança, de volta com ele, pra Jerusalém. Eu não achei que havia um demorão, não posso destacar entre os seus irmãos. Aleluia! Agora é o Senhor nasceram dos seus irmãos. Qualquer me seja que a doença, me era um demorão, não me lembrar que havia um demorão. O meu filho já está aqui, ele está louco.